Duas queens estão na minha frente. Filhas, essa é a última chance de me impressionar e se salvar da eliminação. Chegou a hora de fazer o lip-sync pelas suas vidas! Boa sorte e não façam cagada! E aí E aí E aí Eu sempre falo sobre a pressão que vem na hora de fazer a dublagem, mas geralmente eu consigo me soltar pelo menos um pouco. Eu faço espacate, dou pirueta, dublo, minha boca mexe babadeiramente, meu amor. Eu não sou dublo, eu faço um show, eu faço um espetáculo, querida. A Xanon está destruindo esse palco desde o primeiro minuto com classe, com movimento, com acrobacia, com os caras com tudo. Música 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 Gostou desse vídeo? Então não perde tempo e se inscreve agora no canal do Paramount Plus. Música 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 Obrigado.